Fala, povo rico! Tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando, pessoal, que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilha esse conteúdo, deixa o teu like e comenta. Hoje o vídeo aqui é muito importante porque eu uso DeFi há muito tempo. Faço conteúdos de DeFi há anos aqui no meu canal, faço lending, faço pool de liquidez, tudo isso faz parte do meu curso de investimento em relação a cripto. Então, quando nós temos problemas no mundo DeFi, eu não posso simplesmente me calar aqui e não falar o que está acontecendo. Esse é um tipo de vídeo que eu tenho que explicar com o máximo possível de calma e tranquilidade pra vocês o que significa o hacking da Curve, que é uma das maiores plataformas de lending aí que nós temos. Tirando a Aave, a Curve é ainda mais utilizada. Então, vamos discutir um pouquinho a respeito desse assunto. Fiz até aqui um roteiro pra eu não me perder, porque eu começo a falar e eu não paro mais. Então, aqui antes disso, pessoal, eu quero pedir um grande favor pra vocês, que é a questão da comunidade. Hoje nós temos aqui um sistema de assinatura, então está na descrição e é só clicar aqui no YouTube, que você vai estar recebendo, então, vários benefícios, dois vídeos por semana exclusivos, somente os membros podem assistir. Temos aí e-books exclusivos, mentoria exclusiva, lives exclusivas. Então, cara, apenas R$7,99. Nesse momento, já temos aqui um vídeo de maximização de gerenciamento de pools e também uma tabela exclusiva pra você poder utilizar para as suas pools de liquidez na Uniswap. Então, não desperdi essa chance, uma baita oportunidade. E também convidar vocês para a minha comunidade no Telegram, tá? Onde nós temos várias abas, como vocês podem ver, o geral. Temos parceiros oficiais, temos notícias, todos os dias notícias saindo aqui, mentoria financeira gratuita, links oficiais pra compras e descontos, podcasts, airdrops, materiais exclusivos como livros e e-books, tudo pra vocês. É só entrar, tá na descrição. Então, vamos nessa? Vamos falar um pouquinho? Eu tenho aqui, vou até mostrar pra vocês, tenho lending. Essa é uma das lendes que eu tenho, tá? Essa aqui é uma lending que tá com o paro STT, que esses últimos dias agora, desde domingo que aconteceu o hacking da Curving, muitas pessoas se assustaram. E o porquê? Porque nós chegamos aí a ter 48, 50% de APY. Realmente aumentou demais o APY do empréstimo, o STT. E eu vou explicar o porquê. Agora tá bem estabilizado, tá? Eu tô aqui com... não fiz nada, não tirei nada, não paguei nada. Tô bem tranquilo em relação a tudo isso, tá? Se você colocar no Google Hacking, né? Hacking Curve, tem um monte de notícias aí pra você poder entender. E também, sempre ressaltar a quantidade de taxas que são coletadas no mundo do EFI. Nós estamos falando aqui, pessoal, da AVE, da Uniswap, que já ultrapassou a quantidade de taxas do Bitcoin. Então, hoje a AVE e a Uniswap, a AVE principalmente com as Lends e a Uniswap com as pools de liquidez, nós temos aqui, pessoal, um absurdo, uma quantidade gigantesca de taxas coletadas, né? Então, quando as pessoas me falam assim, ah, o DeFi morreu, cisne negro no DeFi, meu Deus, vai acabar o DeFi. Eu tô risada, cara, né? Sinceramente, isso pra mim não passa de ser um fudge para cair o mercado. As pessoas querem que o mercado caia pra ter novas oportunidades pra comprar Bitcoin, é pra comprar Ethereum, pras grandes baleias poderem investir. Então, rapaziada, eu vou querer passar pra vocês como que acontece esse hacking e também passar um pouco daquilo que eu acredito que aconteça. Eu já tô há muito tempo nesse mercado, eu já vi muita coisa acontecer, tá? Desde rug pools da vida, né? Então, as empresas ou pessoas que realmente roubaram, né? Os investidores, falência de bancos, falência de exchanges, problemas agressivos em relação ao mercado. E tudo isso é tudo muito bem arquitetado, tá? Não pensem que isso daqui acontece, ah, e olha o acaso. Não, nada é o ao acaso, tá, pessoal? Então, tudo isso precisa ser muito bem construído. Então, vamos lá. Vamos pra DeFiama? Lá no site da DeFiama eu consigo mostrar pra vocês, tá? Como você pode ver aqui, a Lido continua em primeiro, a Lido não foi, né? Não teve em nenhum momento algo em relação a Lido, por quê? Porque ela é de Liquid Stake, né? Então, ela tá em primeiro lugar. Pelo contrário, ela até aumentou a Lido, porque o pessoal que saiu lá do sistema de Lend, que saiu da pool de liquidez, que ficou inseguro, foi pra Lido, tá? Então, a Lido acabou se fortalecendo mais. A própria MakerDAO, olha só. A MakerDAO, nós tivemos a Aave, nós tivemos a Uniswap tomando uma pancada gigantesca, tá? Uma pancada que representou até quase aí 16, 17% de queda, tá, pessoal? Em relação a preços de mercado, em relação a liquidez também. E nós tivemos aqui a Curve com uma perda, olha só, de 54,89%, tá, pessoal? Então, a TVL, a liquidez total da Curve, teve uma redução de 54,89% no último mês e nos últimos 7 dias representando 47,92%, tá? Então, a gente percebe que a liquidez da própria Aave foi reduzida. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Isso aqui não é somente o FUD, mas é também um sistema de recuperação pra poder manter a Curve. Porque muitas pessoas que estavam com empréstimos em lending, em borrons, lá na Aave, como eu tenho aqui, fizeram a liquidação do empréstimo pra poder ter o SDT na mão, pra poder ter liquidez, pra poder comprar a CRV, pra poder manter a Curve de pé. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês no Twitter. Isso tudo foi muito bem organizado nesse sentido. Por quê? Porque pra pessoa poder ter liquidez, pra ela poder resgatar os seus USDCs, USDTs, que estavam em empréstimos na Aave, eles foram lá e liquidaram os empréstimos e com isso a Aave sofreu também. Então, como você pode perceber, a Aave teve quase 16%, né, nos últimos 7 dias aí, quase 13% de liquidação, né, de retirada da sua TVL. Aonde eu consigo ver isso, eu inclusive recomendo muito que vocês sigam aqui, tá? A Lu Conchen, que é onde você consegue ver tudo o que tá acontecendo, tá? Então, olha aqui, ó. Eles conseguem, eles vão mostrando pra gente, tá? É realmente uma página que eu gosto bastante. Ó, mostrando tudo a respeito das transações que estão acontecendo no mercado e, obviamente, desde domingo, a quantidade de transações que aconteceram lá em relação à Aave é da Curve é gigante. Olha lá, ó. Cada vez mais instituições investidoras compraram o CRV. Adivinha de onde veio tanto dinheiro, né, pessoal? Então, muitos deles tinham empréstimos descentralizados também. Então, olha aí, ó. O McBee Brother comprou 3,75 milhões de CRV. O DWF Labs comprou 2,5 milhões. O Michael Egorov vendeu um total de 39 milhões de CRV. Recebeu 18,8 milhões do STT. Então, quer dizer, o mercado tá extremamente movimentado no sentido da Curve. Se a gente pegar aqui o gráfico da Curve, olha só isso daqui, tá, pessoal? Deixa eu até colocar aqui um gráfico menor pra gente não ficar tão feio pra vocês, ó, tá? Então, olha só. O hacking da Curve, ele aconteceu no dia, tá, 30. Então, no dia 30 foi onde aconteceu o hacking. Ele tava numa média de preço de 0,73 e, inclusive, com uma relativa lateralidade e muitas pessoas comprando o CRV, porque a Curve, ela é um protocolo muito utilizado pra lending também, é muito utilizado para empréstimos descentralizados. Ela é muito forte no mercado, tá? Só que qual que é o grande problema, tá? Eu até anotei isso aqui pra eu não falar besteira, beleza? Eu não tenho uma experiência em linguagem de desenvolvimento para, aí no caso, os smart contracts, tá? Isso é algo que, inclusive, é a minha meta pro ano que vem. Começar a estudar mais linguagens e desenvolvimentos de smart contracts, até mesmo pra poder entender mais nessa questão de segurança. Porque foi aí que a Curve tomou. Na verdade, o que aconteceu não foi uma safadeza da Curve, né? Ah, sabia, um bando safado. Não. Foi uma vulnerabilidade do contrato inteligente da Curve, tá? Então, isso é muito importante, porque existem várias formas de linguagens, várias formas de linguagem de desenvolvimento pra que essas exchanges descentralizadas utilizem esses contratos pra compra, pra venda. Então, quando você faz lá uma pool de liquidez, faz um empréstimo, um staking, tudo isso são contratos inteligentes, machine learnings que realizam contratos inteligentes que compram e vendam de forma automática. Se você tiver uma falha na linguagem de desenvolvimento, você pode estar tendo um hacking dentro dessa linguagem, né? Então, quais são as linguagens mais utilizadas? Até anotei aqui, ó, Solidit. A Solidit é realmente uma linguagem muito forte. É algo que eu quero estudar muito ainda, tá? Temos a Rust, né? Se eu não me engano, a Solana usa Rust. Polkadot, se eu não estou enganado. E a Viper. E é aí que entra o problema da CRV. A Viper é uma linguagem que veio da Python, que é muito usada na Web 2. Então, eu posso até dar aqui uma... Óbvio, de uma maneira muito simples e ridícula da minha parte, falar que a Viper é a linguagem Python da Web 3, vai? Mais ou menos nesse sentido. É tudo que eu tenho estudado e lido a respeito. Como que funcionou o hacking, que não é a primeira vez que isso acontece, isso é muito comum em plataformas descentralizadas, né? As famosas DAOs, aí, né? As próprias organizações descentralizadas autônomas e também as exchanges descentralizadas. É o famoso chamado ataque de reentrância. O que é um ataque de reentrância? Você fica fazendo saques em looping e o teu saldo não some. Isso. É exatamente isso, a reentrância. Então, imagina que você tenha mil reais numa conta e você utilize um hacking de reentrância. Então, você fica sacando mil reais o tempo inteiro em looping de forma eterna enquanto não descobrirem, né? Então, esse foi o tipo de hacking que tirou 50 milhões de dólares em pools, em lands, em tipos de investimentos descentralizados na Curve. Então, automaticamente, a Curve, ela teve uma vulnerabilidade no seu contrato inteligente, fazendo com que pessoas que estejam dentro da Curve tenham sua perda financeira, né? E eu sempre ressalto isso. A partir do momento que você tira o teu dinheiro da tua carteira e coloca numa plataforma, você está correndo risco, porque a plataforma, se tiver um problema como esse que teve agora aqui, que é uma fragilidade na linguagem de desenvolvimento, você perde dinheiro, tá? E não tem como você voltar esse dinheiro, porque ele foi roubado. E, automaticamente, com o roubo de 50 milhões, o pessoal ficou desesperado. E o porquê que ficou desesperado? Porque, além do roubo em si, além do hacking em si, que é um absurdo, que eu acho que a Curve precisa reinstituir esses valores perdidos e, acima de tudo, voltar a ter confiança, porque, óbvio, muita gente perde confiança na plataforma, as pessoas começaram a vender o token, as pessoas começaram a sair das lendes, a sair de tudo que a Curve tem. Por quê? Porque começou a ficar com medo. E aí, automaticamente, o valor da Curve, que estava a 73 centavos de dólar, ele caiu aqui 34%, tá? Chegou a cair 34% isso em um dia, tá? Chegando a bater 48 centavos de dólar. Óbvio que aí, pessoal, nós estamos falando de uma plataforma gigantona, grande, tá? Só que essa plataforma gigantona, começam a vir outros problemas, porque é uma plataforma que tem muitos empréstimos, entende? Então, mais de 40% do dinheiro dessa plataforma estão em lendes e empréstimos da própria ave. E aí, o que começou a acontecer? Galera de peso, as baleias lá, galera que realmente tem muita grana, começou a ir na ave e tirar também os seus empréstimos. E com isso, pessoal, nós não tivemos somente a queda do valor da CRV, que é, no caso, o token da Curve, mas também a queda da ave, a queda da MakerDAO, a queda de outras plataformas que sofreram com isso, que não tinham nada a ver com isso, absolutamente nada a ver, só que aí o FUD começa, começa toda a loucura, e tudo isso é tudo muito bem coordenado, por quê? Porque isso faz com que o Ethereum tenha a perda de valor e o próprio Bitcoin perda de valor, tem essa perda, tá? Então, se você analisar graficamente aqui, olha a ave, cara. A ave estava uma média de 74,95% e ela caiu 17,63%, 17,63% e nesse momento está caindo ainda. E o porquê? Porque o mercado DeFi está com medo, o pessoal está com medo do mercado DeFi, tá? A galera está com medo, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou desfazer todas as minhas Lens, eu vou vender todas as minhas pools. Gente, não é assim que funciona o processo. Nós estamos falando aqui de uma falha de linguagem dentro de uma plataforma que precisa urgentemente, não somente a Curve, como todas as plataformas, trazerem uma segurança maior. Mas, gente, isso aqui não é um cisne negro do mercado DeFi. Cisne negro é uma coisa muito grande, como, por exemplo, uma pandemia, como, por exemplo, uma quebra de vários bancos, uma queda absurda de mercado. Isso daqui é um problema que nós ainda iremos enfrentar por muito tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma tecnologia, essas tecnologias têm falhas de segurança. E é por isso que nós temos que investir em segurança. Eu sempre falo a respeito disso. Investir em segurança com conhecimento, com novas tecnologias, para que isso não aconteça. Então, se você pega aqui na DeFi Ama, no site, esse vídeo vai ficar um pouco demorado, só para vocês entenderem passo a passo o que está acontecendo. Porque não adianta nada só dar uma notícia aqui. Eu tenho que explicar. Então, na DeFi Ama, a Curve está com 1,68 bilhões. Vamos dar uma olhadinha na Curve. A Curve estava com uma liquidez de 3,26 bilhões no dia 30. Então, no dia 30, a Curve estava com um TVL de 3,26 bilhões. Olha para onde caiu a liquidez da Curve. Ela foi para 1,68 bilhões. É uma conta que não bate na minha cabeça. Sabe por quê? Porque o Hacking foi de 50 milhões. Então, o que era o certo? O certo era ter reduzido 50 milhões. Então, quer dizer, os 50 milhões foram roubados. Eles anunciaram no Twitter. Deixa eu até anotar aqui. Vou mostrar para vocês. Então, a Curve sempre vai passando as notícias. Então, o que eles colocaram quando teve o Hacking? Deixa eu pegar aqui no dia 30, tá? Deixa eu pegar aqui no dia 30. E foi exatamente o dia do Hacking, ó. Ah lá, eles falam sobre a Viper. Deixa eu colocar em português aqui. Então, eles falam, né? A combinação perigosa em relação à linguagem de desenvolvimento Viper e tal. Então, eles colocaram o valor de Hacking aqui, ó. Eu não lembro qual foi o tweet que eles colocaram, tá? Bom, eles foram passando passo a passo o que aconteceu, tá? Aqui no Twitter deles. Então, nesse momento, eles tinham anunciado 26 milhões, depois aí 50 milhões, tá? Então, assim, foram 50 milhões roubados. Se você analisa aqui na Defiama, caiu de 3.26 para 1.26. Nós tivemos uma redução de 50% de liquidez. A TVL, metade da TVL da Curve sumiu. E o porquê? Porque muitas pessoas começaram a sair da Curve, tá? Tiraram suas lentes, tiraram o pulso, tiraram tudo e vazaram, né? E foram para um outro lugar. Acredito eu, para o Liquid Stake, alguma coisa nesse sentido. Por isso, eu acredito que a Lido se deu bem até nesse sentido, porque mais pessoas investiram na Lido. Mas eu não fiz nada, tá? Eu mantive as minhas lentes na ave, eu mantive minhas pools de liquidez. Estou lucrando pra caramba com elas, tendo taxas maravilhosas. Só essa semana, quase, eu estou com 70, 80 dólares de taxa que coletei já. Não coletei ainda, né? Mas acredito que eu vou coletar até o final dessa semana, que vai dar mais de 100 dólares. Continuo mantendo o meu padrão, meus estudos. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento, tranquilidade. Se você pegar aqui as notícias, né? Então, na Cointelegraph, olha lá. Então, ele coloca risco de liquidação da Curve e representa uma ameaça sistêmica para a DeFi. Se a Curve, tá, pessoal? Se a Curve continuar perdendo a sua TVL, continuar reduzindo, isso aqui é um problema gigantesco, tá? Para o mercado DeFi. Gigantesco, tá? Por quê? Porque aí começa a gerar, de um modo geral, um FUD generalizado para as outras plataformas. E eu mostrei para vocês que aqui na DeFi ama, todas as plataformas DeFi que estão envolvidas com serviços como o da Curve estão reduzindo a sua TVL. Olha a Convex também, 57. Olha a Balancer. Olha só o mercado DeFi inteiro aqui, tudo vermelho, tirando com algumas exceções com a Compound, com a Lido, né? Mas olha a AVE também tendo perda de liquidez. E essas perdas de liquidez estão associadas, obviamente, a investidores que estão retirando as suas liquidez de lá, ou por medo, ou por FUD, ou para tentar manter, no caso, a Curve de pé, né, pessoal? A Curve intacta depois desse hacking, que não foi um hacking, é um hacking grande. 50 milhões para a Curve não é muita coisa, tá? Mas para muitos usuários foi, né? Porque é uma perda. O grande problema para a Curve foi o FUD depois do hacking, né? Porque a gente sabe como funciona. Sai uma notícia, a pessoa começa a ficar desinvestado, começa a sair e vazar. Então, sim, existe um risco de liquidação. O hack daqui procurou uma forte liquidação. E óbvio que todos os operadores de DeFi aí, né, estão tentando auxiliar, comprando, apoiando o CRV, mas existe um contágio para isso aqui. Agora, o que mais realmente me incomoda em tudo o que aconteceu aqui é essa notícia aqui, ó. Porque isso daqui é o que pode fazer o DeFi balançar bastante, tá? O mercado das finanças descentralizadas. Eu não estou falando da Curve, não. Por quê? Porque o fundador da Curve, ele tem uma dívida de 100 milhões, tá? E essa dívida tem respaldo por mais de 400 milhões do token CRV, tá? Então, isso mostra que, tá, pessoal? Isso mostra que o CEO da empresa, né, que representa a construção completa da Curve, ele tem uma dívida respaldada com muita quantidade do token nativo da própria plataforma. A gente já viu essa história em alguns momentos, tá? E isso realmente assusta, tá? Então, esse hacking de 47 milhões, ele foi um estalo para algo que pode ser muito maior, tá? Então, o Ergorov, esse é o nome, né, do dono da empresa, que é o que eu comentei com vocês, inclusive, que é o JustiSan, que está auxiliando o Michael Ergorov a manter a CRV. Inclusive, eu acredito que o JustiSan deve ter uma parceria aí para poder, né, que é o cara da Tron. Ele não ia fazer isso gratuitamente, tá, pessoal? Com certeza, para ter benefícios até mesmo nas plataformas DeFi com a parte de staking do seu token ou da sua stablecoin. Então, ontem, várias pools da Curve foram explorados. Olha lá, ó. O fundador da Curve, Michael Ergorov, atualmente possui empréstimos de 100 milhões garantidos por 427,5 milhões de CRV, que representa 47% de todo o supply circulante da CRV. Esse é o meu maior medo, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de praticamente metade de todo CRV circulante no mercado apoiando uma dívida de 100 milhões do dono da empresa, né, da Curve. Então, isso aqui realmente me dá muito receio, tá? Porque isso assusta as pessoas, isso afugenta as pessoas a quererem continuar com o DeFi, tá? Então, isso aqui é, no meu ponto de vista, o pior de tudo. É a gente ver que ainda existem muitos erros a serem cometidos em empresas que estão envolvidas com a Web3, com criptomoedas, com mercado DeFi, NFTs, né? A gente já viu aí várias empresas maldosas, maliciosas, exchanges como a FTX, né? E assim vai. Então, realmente, dá um... Eu fico com receio, eu fico com medo, assim, tá? Então, ó, reconhecendo os riscos, o Ergorov já tomou medidas para reduzir a dívida e a taxa de utilização, pagando um total de 4 milhões de frax nas últimas 24 horas. Mas, no entanto, assim que Ergorov paga, os usuários rapidamente retiram a liquidez. Tá vendo? E é por isso que eu falo, o pessoal vai cair fora, velho. O pessoal começa a debandar, o pessoal começa a ir embora. E aí, se a Curve entrar numa fase da... Que ela se torna com iliquidez, porque ela começa a perder muita liquidez. O TVL vai diminuindo, ela começa a se tornar ilíquida e até mesmo insolvente. Esse é o maior problema de tudo. Nós estamos falando aqui de uma DEX, de uma exchange descentralizada. E, ao mesmo tempo, ela não é descentralizada. Essa é a minha crítica. Por quê? Porque metade dos tokens CRV estão atrelados a dívidas de uma empresa. Então, isso realmente me dá uma preocupação muito grande no sentido do que pode representar para o mercado DeFi. E volto a repetir, a Aave vai sentir efeito, a MakerDAO vai sentir efeito. Todas as plataformas DeFi vão sentir os efeitos, principalmente de lending, pool de liquidez. Então, realmente, isso aqui é algo que eu quero ver as cenas dos próximos capítulos e fazer novos vídeos para vocês, para poder entender. Como é que você quer falar para mim que o mercado DeFi vai morrer, sendo que ele supera o Bitcoin em termos de coleta de taxa diária e também mensal e anual do Bitcoin? Estamos falando aqui de muito dinheiro, de muita gente investindo e nem começou, porque tem muitas pessoas que nem sabem o que é finança descentralizada. Mas uma coisa é fato, precisa ser estudado, melhorado e, acima de tudo, aumentar a questão de segurança na linguagem de desenvolvimento, que é algo que eu quero estudar, que eu quero me aprofundar nesse sentido. Quero fazer vários cursos de linguagem de desenvolvimento de segurança dentro do mercado DeFi, dentro do mercado de criptoativos, até mesmo para que no futuro eu possa até trabalhar com isso, porque é algo que eu percebo que tem muita fragilidade e falta de pessoas focadas nisso. Risco e liquidação da Curve representa uma ameaça sistêmica para o DeFi. Está aqui a notícia, vou colocar aí depois para vocês na descrição. Coloquei aqui também na BenCrypto um pouco mais aqui falando sobre a Curve. Pode assumir o controle da Curve Finance após o hacking? Então, aqui é uma notícia bem interessante da gente poder também saber mais, que é o fundador da Curve Finance, o Michael Egorov, que ele vendeu os tokens CRV em meio às preocupações de liquidação. Então, o pessoal está muito preocupado nesse sentido. Então, é legal a gente, eles colocam passo a passo, olha lá, a Locom Chain que eu comentei com vocês. Então, o fundador da Curve vendeu muito CRV, mostrando, mais uma vez, que existe aí uma questão de empréstimos com CRV numa liquidez total da Curve. Isso é preocupante. Então, roubou mais de 70 milhões, grande parte dos fundos roubados. Estava em CRV, o token de governança do protocolo. E aí, o preço do token caiu 30%. Just Sun em ação, ó. No entanto, Just Sun, conhecido por resgatar projetos problemáticos da indústria cripto, está intervindo para ajudar. O fundador da Tron comprou 5 milhões em CRV. O cara está ajudando, né? Então, Just Sun aí, o cara é muito forte no mercado, né? Então, o fundador da Curve, o Michael Egorov, disse aí ao DL News que os tokens CRV envolvidos ficarão bloqueados por mais seis meses. Isso impede a revenda. Então, ele vendeu, mas não pode revender. Aquela coisa, né? Também vendeu 4.5... 25 milhões de CRV para o trader e tal. Então, está explicado passo a passo aqui o que está acontecendo. Olha lá. Protocolo quer a pool de stake de STUSDT. Staked, né? Que é o StakedUSDT. Também anunciou aí, junto à Curve, introduzir uma pool de Staked Tether, né? Então, token aí no ecossistema Tron. Óbvio que um vai ajudar o outro, né? Então, ele ajuda aqui, o outro ajuda ali. Então, ele quer fazer um staking aí da... Da stablecoin de reflexão da Tron, né, pessoal? Então, tem muita coisa na jogada. Depois, eu posso estar fazendo mais vídeos nesse sentido, falando a respeito, né? Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado DeFi. Eu sigo a minha ideia, a mesma ideia que eu tenho sempre. Gosto muito da plataforma Ave. Gosto muito, muito mesmo, tá? É um ativo que eu acredito que eu vou querer fazer pools de liquidez com ele. Eu vou querer ter a longo prazo. É uma plataforma que eu curto demais. A Curve não é uma plataforma que eu trabalho, tá? Nunca foi uma plataforma que eu trabalhei. Mas isso tudo é uma pena pra quem perdeu e pra todo o mercado DeFi. Porque esse FUD não é bom para ninguém. É bom somente pras baleias que querem oportunidades pra comprar. E é isso que as pessoas precisam entender. Beleza? É isso. Comenta aí, compartilha esse conteúdo. Que dá trabalho fazer, né? A gente tem que estudar, saber tudo o que tá acontecendo. E bota aí o que você acha, cara. Isso é muito importante. Compartilha, dá o teu likezão e vamos que vamos. E por falar em segurança, viram que a Cars Pest foi passando aí. Pelo amor de Deus, tem um ótimo antivírus aí, pessoal. Porque isso ajuda você a se proteger contra qualquer tipo aí de vazamento de dados. Alguns sites que tentam drenar suas criptomoedas. A Cars Pest te assegura e te ajuda demais. Inclusive, pessoal, eu quero aqui indicar um canal que eu sempre assisto, tá? Ele é um canal que tá novo, tá com uns... Vamos bater os mil aqui, ajudar a bater os mil. Que é o Fábio, tá? Da SmartSec. Pode ser que depois até entre em contato com ele pra gente poder fazer depois uns trabalhos juntos, cara. Porque eu acho muito bom o que ele explica. Ele tem cursos de várias linguagens, né? De criações aí, linguagens de desenvolvimento pra Web3. E também foco em segurança. Dá uma olhadinha no canal dele. Ele traz bastante conteúdo nesse sentido. E participa de bastante canais DeFi aí, que galera que faz DeFi. E fala sobre segurança. Então, dá uma força lá. E é isso, meus lendões. Deixo aquele grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Lembrando que conhecimento enriquece sempre. E não é só o bolso, não. Forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Tchau, pessoal.